Marca pra não se ver Eu te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito bom o cara, olha do pão de enxamei Escriar pra base, vai rolar churrasquejinho No quarto é um escolaxe, no quarto é um escolaxe Sequência de toma, toma, sequência de blá 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 No quarto é um escolaxe, no quarto é um escolaxe Sequência de toma, toma, sequência de blá 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 No quarto é um escolaxe, no quarto é um escolaxe Sequência de toma, toma, sequência de blá 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 No quarto é um escolaxe, no quarto é um escolaxe Sequência de toma, toma, sequência Marca pra não se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro No quarto é um esculacho Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá No quarto é um esculacho No quarto é um esculacho Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá No quarto é um esculacho No quarto é um esculacho Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá No quarto é um esculacho No quarto é um esculacho Sequência de toma, toma Sequência